Música Muda-me, muda o meu coração Quero ver tua voz, entender teu quê? Muda-me, muda o meu coração Como um vaso nas mãos do ordeiro Trave um coração de carne Tira o coração de pedra Quero estar no centro da tua vontade Muda-me, Senhor Muda o meu coração Muda-me, Senhor Troca o meu coração Os fracos teus pés Me rendem, oh Pai Cumpra em mim, meu Deus Muda o meu coração Muda-me, muda o meu coração Muda o meu coração Com um vaso nas mãos do ordeiro Dime o coração de carne Tira o coração de pedra Quero estar no centro da tua vontade Muda-me, muda o meu coração Muda-me, Senhor Muda o meu coração Muda-me, Senhor Nos fracos teus pés Me rendo, oh Pai Cumpra em mim, meu querer Muda meu ser Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Muda-me, Senhor. Toca o meu coração. 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 Amém.